Canal brega exclusivo A partir de agora O DJ controla tua bunda Ok O DJ controla tua bunda O DJ controla tua bunda Nada boladão, baby É que dançando ela é brava Ela incomoda Até parece que sua bunda Ela tem vida bruta Não tem marmanjo que não olhe pra essa gostosa Eu tô de longe imaginando ela na minha piroca O DJ controla tua bunda 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 E aí